Boa Sorte Mini Boa Sorte Mini no Papo com o Jobidu E junho, né? Já estamos com a revista de junho em todas as bancas É o mês dos namorados Confira lá o manual do primeiro namoro E as dicas dos signos Para você presentear o gato no dia 12 Sem se falar nas simpatias de Santo Antônio Boa Sorte Mini em todas as bancas Tô esperando você lá, hein, menina?